Bom dia, boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo na parte do Senhor Jesus? Hoje nós vamos fazer essa ameixa usando o lilás rosa inglesa, que digo, esse é o rosa inglesa, o uva, o amora e o pitaia, tá bom? Bora? Vou começar aqui com o meu rosa inglês, pode ser o rosa bebê, pode ser o lilás seco, vou colocar aqui na minha parte de luz, tá? Com o pituazinho, esse aqui é o zerinho. Se eu não me engano, o zerinho é o dois, da tigre, tá? Esse aqui é da tigre. Muito bom, tá, ele? Aqui desse lado, ó, bem pouquinho. Ó, meus amores, ó. Depois a gente vem com o pincel e dá uma pinceladinha refazendo isso aqui, tá? Agora nós vamos entrar com o nosso pitaia. Ai, gente, ó, que lindo pitaia. Eu começo de baixo para cima, ó. Integrando uma tinta na outra, tá? Gente, essas duas eu fiz na mesma cor, essa aqui eu fiz diferente. Essa aqui também já estou fazendo diferente. Já vou vir com a mora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deixando um pedacinho de luz, né? Ó, e já vamos. Mesclando essas cores, tá? O rosa jogando pra cima do pitaia e do amor, ó. Tá? Olha, uva. Então, gente, se vocês quiserem colocar o berinjela pra escurecer mais, vocês coloquem. Aqui eu vou deixar assim, ó. Não vou colocar mais tom escuro nela, não só uva mesmo, pitaia e o amora, tá? Um pouquinho agora do nosso rosa inglês. Pode ser lilás seco, pode ser branco. Quando ela seca, aí eu ponho o branco, tá? Aqui eu já passei, ó, branquinho. Então, aqui, meus amores, nós vamos pegar o uva, tá? E vamos fazer uma gotinha. Vamos fazer uma gotinha aqui, ó. Com a meia lua, você puxa a tinta para fora, ó. Mescla bem, ó. Faz essa sombra aqui, tá vendo? Faz essa sombra aqui. Aí você vê a parte de cima. Você vai trazer do mesmo jeito. Se você não tiver aquela prática, você pega... Olha aí, já pontinha tá ali, ó. Do outro lado. Você pega um lápis, tá? E você monta aqui, ó. Ó. Pronto. Ó. Entendeu? Você pega aqui. Põe a tinta e varre para dentro, ó. Tá? Ó. Aqui na parte de baixo, a tinta para fora. Parte de dentro. Para... Mesclar aqui logo, né? Para não ficar essa manchinha, tá? Tá vendo? Parte de dentro. Quer dizer, a parte de cima. Essa aqui. Nós vamos puxando para dentro. A parte de baixo. Da bolinha. Nós vamos puxando para fora. E aqui nós vamos trazer a tinta branca. Ó. Na parte de baixo. Você vai fazer no lado de dentro dela. A sequência dessa meia lua. E vai puxar para cima. Não precisa chegar até em cima nela, tá? Ó. Tá bom? Aí você vai colocar um pinguinho aqui. Ó. Se você quiser subir uns pinguinhos assim, como se ela estivesse escorrendo. Tá? É isso aí, meus amores. Tá? É assim que eu faço os meus trabalhos. Quando ela secar, se você quiser intensificar quando ela estiver seca, assim. intensificar, eu vou intensificar, tá? Com uva. Ó. Vou pôr nessa. Vai ficar melhor para vocês verem. Ó. Ela vai escurecer um pouquinho mais. Ó. Tá? Com uva. Se você quiser intensificar a luz dela, você pode, ó. Tá? Com uva. Tá vendo? Mesma coisa aqui, você pode intensificar. Se você quiser colocar um pouquinho de uva e berinjela, pronto. Ou uva e vinho, tá? Uva e vinho, você vai sombrear bem mais profundamente essa parte aqui da divisão, ó. Uva e vinho, tá? Ou uva, ou berinjela, uva e berinjela. Aí, você faz. Você dosa elas e você faz a separaçãozinha, tá certo? Aqui, nós vamos colocar um cabinho, né? Porque ela tem um cabinho aqui. Olha. Ela tem aqui. É pequenininho esse aqui, tá? Só aqui dentro mesmo. Bem pequenininho. Aí, você pega o branquinho. Igual aqui. Só um pouquinho. É só isso aí, gente. Nada mais, tá bom? Medida que esse branco vai sumindo, porque ele vai sumir, você pode ir fazendo ele, ó. Ele vai chupando, né? Vai ficando opaco. Você vai... Essa pintura aqui é super fácil. Que é pra iniciante mesmo, tá? Não tem muita coisa pra você fazer nela, não, tá? Você consegue fazer esse trabalho tranquilo, eu tenho certeza. Tá bom? Se inscreva no canal. Fique com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado. E fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.